Bom, nesta sexta-feira é dia de muita gente tirar do guarda-roupa a sua blusa, o seu casaco. A temperatura baixou, assim como era a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado de Rondônia. Aqui no município de Rolim de Moura, por exemplo, na madrugada, chegou a aproximadamente 15 graus. Agora já mudou um pouco mais a temperatura, mas ainda continua bastante vento aqui no município. E como vocês podem acompanhar, as pessoas hoje vieram para as ruas de Rolim de Moura agasalhados. Também quem veio trabalhar veio com a sua blusa. Porém, de acordo com as informações, o tempo mudou em diversas regiões de Rondônia. Nesta sexta-feira, dia 7, segundo informações da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. A previsão é de um dia de céu nublado e encoberto com um pouco de sol. E possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, tanto na capital Porto Velho quanto aqui na zona da mata. Nas demais regiões rondoniense, o sol também aparece pouco e sempre entre muitas nuvens. Deixando o céu nublado e pode ocorrer pancadas de chuvas entre a tarde e noite. Ainda de acordo com o CIPAM, a temperatura fica amena em todo o estado. Especialmente nas cidades do Cone Sul. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Obrigado.